Gente, vamos pra cozinha? Hoje, como é dia de São João, a gente vai aprender a fazer uma receitinha pra matar a saudade dos doces de festa junina. Essa vai me deixar com muita água na boca. É uma receita que só de pensar eu já fico com vontade de comer. É paçoquinha de colher, super saborosa e quem ensina é a queridíssima Rosiceligra. Como você tá linda nesse seu arraia aí, hein? Oi, Clara, tudo bom? Tudo jóia. Até a Rosiceligra veio de camisa xadrez. Você sabe que a nossa equipe hoje, as meninas, vieram de xadrez também. Eu queria muito estar de xadrez, Rose, também, mas elas não quiseram me avisar. Foi um boicote, gente, que eu não tô nem entendendo por que elas fizeram essa maldade comigo. Olha lá. É, Michelle, Rose, a Tati, todas de xadrezinho. Aí a Rosiceligra também. E eu aqui, olha, básica de camisa branca. Você vê como são as coisas? Pensa que é só você que tem amiga que te passa a perna e que não te avisa? As minhas aqui também. Tô arrasada. Não é verdade, Rose? Eu não tinha que estar arrasada mesmo? Tem motivo ou não tenho? Eu acho, concordo. A gente fica melhor de ação do João no dia dele, né? Mas a sobremesa vai ser isso. Então tá bom. Então eu vou ficar de olho na sobremesa e vou imaginar que eu estou comendo essa sobremesa. Tá bom? Verdade, você não vai poder experimentar. Mas eu acho que tem azucar do prato, que é com doce de leite. É, doce de leite e amendoim é uma combinação que eu amo. Ô, Rose, antes de você começar a fazer sua receita, deixa eu agradecer a você e ao seu marido pela participação muito especial que vocês fizeram pro nosso Dia dos Namorados e pelas palavras de sabedoria que você passou pra mim e pra todos os nossos telespectadores. Eu amei a sua dica. Nunca mais eu vou esquecer, viu? É olhar as qualidades e não pensar nos defeitos. Lembrar que nós temos defeitos também. Um super beijo e muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi um prazer pra mim, Cláudio. Então vamos lá. Vamos embora que eu quero aprender agora. Então, a gente começa com o doce de leite que pode ser comprado pronto. E aí, se você comprar o pronto, eu vou pedir só pra comprar mais escurinho, porque como a gente mistura com creme de leite, depois ele vai ficar muito claro. Então o escuro é mais legal. Ou com a panela de pressão. 35 minutos de panela de pressão e ele fica nesse ponto. E 10 de descanso pra esperar o vapor sair, né? Então vamos lá. É uma lata de leite condensado, 395 gramas de doce de leite, se você for comprar o pronto. Uma lata de creme de leite sem soro, Cláudio. E aí é legal colocar na geladeira, porque o soro separa bem fácil, né? Ou uma caixinha, se você preferir, que já vem sem o soro do creme de leite. São 10 paçocas daquela rolha, dessa daqui, ó. E amassadas com a mão. Olha como é fácil esse preparo. Uma, duas, três. O salgadinho da paçoca com doce de leite, Cláudio. Nossa, que delícia. Aqui os meninos são fãs de paçoca. O Edu Bonfim deve estar agora com água na boca, né, Edu? Ele também gosta de paçoca, que eu sei. Carlinhos, todo mundo aqui de olho na sua paçoca. Sete, oito, nove, são dez. Pois enquanto você está amassando paçoca, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque você é tão magrinha, tão em forma, e você faz tanto doce gostoso, você come essas delícias que você faz? Eu como, Cláudio. Não é a comida que te engorda, é o quanto você come de comida. Então, se você comer de tudo um pouquinho, você nunca engorda. Eu, pelo menos, eu engordo comendo de tudo um pouquinho. Um pouquinho, gente. É, assim, aquela provinha. É, um pouquinho. Mas, por outro lado, se cuidando, né, aquilo que eu sempre falo, fazendo exercício físico, na hora da alimentação, procurar uma alimentação equilibrada, não é, ah, vou comer um pouquinho de docinho hoje de sobremesa, mas vou comer um pratão de, né, daquele que faz um montinho, uma macarronadona, tem que pegar leve, né, tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio, com certeza. E comer um pouco, você pode comer, pode experimentar uma paçoca de colher no dia de São João, você não vai engordar. Legal. Olha, e assim, em relação às pessoas que são gordinhas, e tem gente que fala assim, ah, essa gordofobia me deixa louca, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho nenhum tipo de gordofobia, ao contrário, eu acho que cada mulher, ela tem seu biotipo e precisa ser respeitado, isso precisa ser respeitado. A única coisa que eu acredito mesmo que a gente precisa levar em conta é a nossa saúde, tá? É saúde, é a nossa disposição, é a nossa qualidade de vida. Então, isso é importante, porque como eu sempre falo, Deus fez o nosso corpo e ele nos deu de presente pra que a gente cuide bem dele. Então, se a sua gordura ou a sua obesidade tá gerando comorbidades, ou seja, outras doenças, ou sobrecarregando o seu coração, suas articulações, etc., aí eu acho que você precisa realmente olhar pra você com mais amor e mais cuidado. E responsabilidade é o presente que Deus te deu, tá bom? Eu sei, safá. Então, o creme já tá pronto e o nosso trabalho é fazer a montagem. Não falta montar. Eu montei aqui num copinho de... uma xicrinha de café, claro, mas você pode escolher uma de chá, uma taça de sobremesa, ou então, pra quem quer vender, agora na época da festa junina, você pode pôr no pedrinho também, ó. Não sei se tá dando pra ver. Que coisa linda! Agora, na montagem, que você dá um charme especial, né? Isso, você fez o creminho de paçoca, que é a paçoca na colher com doce de leite, e você monta a camada de... vou montar aqui pra você ver, ó. Uma camada da farofinha, que nada mais é do que a paçoca amassada, né? E aí você põe a quantidade que você preferir. O creme de paçoca, que é essa misturinha de salgado com doce, ficou incrível. Vai montando em camadas. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite sem soro e 10 rolhas de paçoca amassadinhas. E aí você põe as outras 10 rolhas, você usa na montagem. Tá. Então, cuidado pra não sujar o vidro que nem eu sujei aqui. Vai ficar, deixar bem bonitinho. Tá dando pra ver as camadas, como o doce fica gostoso? Perfeito. Tô até com vontade. Você também, né, Gilson? Você também gosta de paçoca, né? Gente, que judiação. Agora eu sei o que é que eu faço quando eu prova que ainda fico fazendo assim, te deixando com água na boca, né? Você que tá em casa. Agora eu tô entendendo, judiação. Olha isso, gente. Ai, tá lindo. E é legal servir geladinho, Rose? Isso. Na geladeira ele firma e ele fica com... Deixa um tempo ver se eu consigo te mostrar a textura que fica isso daqui. É muito, muito gostoso. Olha, ele fica mais firminho, tá vendo? Ai, gente. Nossa, eu só pensei numa música, nem foi a São João, nada disso. Foi judia de mim. Judia. Gente, que judiação isso. Olha. Eu vou experimentar por você. Faz isso. Faz, deixa eu ver. Eu queria muito. Que delícia. Gente, que coisa boa. Muito bom. Meus parabéns. Gente, mas tudo bem, olha, eu decorei aqui uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite sem soro, 10 rolhas de paçoca. Depois pra montagem, mais 10 rolhas de paçoca trituradinha e vai montando aí as duas camadinhas. Na verdade, quatro camadinhas, né? Amei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com você no dia de São João. Muito obrigada. A Rose Seligra, ela tá no montaencanta.com.br, que aliás, tem um monte de receita. Quando me falta ideia, eu corro lá no site da Rose, montaencanta.com.br. Tem no Face, no YouTube e no Instagram, tá? No Face e no YouTube é receita montaencanta. No Instagram que é só montaencanta. E é um encanto, né? E esta, Rose, como ela é querida. E é um encanto, né?